Na data de ontem nós recebemos a informação que alguns adolescentes estavam contando dinheiro aqui nas proximidades da delegacia, uma grande quantidade de dinheiro segundo as informações. Deslocamos até o local, conseguimos abordar esses adolescentes que estavam com a quantia aproximada de 200 reais, em notas de 20, em notas de 10, e eles nos informaram que o dinheiro era proveniente de um furto à escola Francisco Bar, mas que um outro adolescente estaria envolvido e era morador do bairro Santa Rosália, ali na rua Lavras. Deslocamos até esse endereço, conseguimos abordar o adolescente e recuperamos a quantia de mais de 400 reais. Imediatamente pegamos os quatro adolescentes, fomos até a escola, que ainda não tinha conhecimento desse furto, porém confirmaram na sala de benefício que o dinheiro da festa junina realizada esse ano teria sido furtado. Então nós trouxemos os adolescentes para a delegacia e fizemos um alto de apreensão em flagrante de ato infracional e depois eles foram liberados para os representantes legais. Obrigado. 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 Obrigado.